Os putos estão caia, os putos estão caia A dama está para lá mas também está a espalha Mais uma roupa que eu pensava na sítio onde o rei matava Pensava que ele não parava na espada da zona ruim Porque quando paras não enquadas na quadra tu não encaras na cara Só levas barras da guarda e tramou mais um Tramava porque não caçava, achava que orientava Dos crivos da betalhada porque andava a caçadinho Em grupo ela explicava mas ela depois só olhava A bordava das pitas farvas a crafa da ponta aquilo Passava da passafava a dose ela já entrava Na crafa do pó mandava e já fumava relva azul Picava a veia crava com farbas da talha rasa A bala da cacetada conseguiu estragar o rio Mesmo assim continuava gritava que o pio E achava que ela ou ela não andava porque estava agarrada ao fim E essa bitch já está marcada Fichada pela molhada do bips que a crafa dava contava com o pau no cu Os putos estão caia, os putos estão caia A dama está para lá mas também está a espalha Os putos estão caia, os putos estão caia A dama está para lá mas também está a espalha Descansa bem descansa dá depós na criança mas não interessa ele amas e fala perdão Leva a mata-se da vizinha se comenta a dança não avança e caga na vincaça para não parar no caixão Não desprece nem confiança não escapata só aliança não toca a segurança eles nem metem uma mão Os putos estão caia, os putos estão caia Os putos estão caia, os putos estão caia A dama está para lá mas também está a espalha Não desprece nem confiança que lhe faz ofensa abaixo do grão Tem a pila tensa fece só com uma presença e pede sempre com licença antes de meter o canhão Não liga a diferença não recebe a recompensa e faz mamadas na rua para meter a dispensa com cal Não tem quem convença a preparar a sua cerveza antes que morra da polícia quer ser um canacagão Os putos estão caia, os putos estão caia A dama está para lá mas também está a espalha Os putos estão caia, os putos estão caia A dama está para lá mas também está a espalha Quem está cá, you know, I'm a star Em que podes falar, tu vais sempre voltar Tu és previsível, eu sei que tu me queres Sou todas do mesmo nível, enfim, são mulheres E o que tu preferes é canzanas e bichos Eu prefiro money, bitches e fotos de outros tipos Essas damas falam bue, dizem que eu sou bengue Que sou bue da fraca e na cama sou bue da bau Mas elas querem money, não vivem sem mim ao pé Adoram misternals de 4, querem levar com pau Understand? Não entende então eu explico Movimentos pesados deixo até que eu não expido E tu que não paras, só se me der um break Quero entende ser com o meu que ainda continuo com o feio E conto cá se fazem, cá se paga o gay Sempre foste homofóbico de vez de um filho gay Os putos tão caia, os putos tão caia A dama tá pra lá, mas também tá a espalha Os putos tão caia, os putos tão caia A dama tá pra lá, mas também tá a espalha 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 A dama tá pra lá, mas também tá a espalha Tchau, tchau.